Fala aí, cogumelos! Tudo beleza aí, gente? Fala o seu amigo, Guilherme, e hoje eu trago pra vocês um vídeo para avisar que eu vou estar cobrindo a E3. A E3, pra quem não sabe, é um evento, tá? Onde existem conferências. Nessas conferências, as produtoras anunciam jogos. Tipo, ó, Xbox, Ubisoft, Nintendo, todas essas empresas vão ter conferências, tá? E vão estar mostrando jogos novos que chegarão ao mercado, as novidades. E eu vou trazer a cobertura. Eu vou estar acompanhando com vocês essas conferências em live, tá? A minha cobertura vai ser feita na Twitch, vai ser feita na Twitch porque tem alguns problemas que podem ocorrer se eu fizer no YouTube, tá? Eles usam muitas músicas com dígitos autorais e o meu canal pode se ferrar por conta disso. Por isso, vamos fazer na Twitch, tá bom? Eu vou deixar o link ali na descrição pra vocês. Se você ainda não me segue na Twitch, cara, se você não conhece a minha Twitch, pelo amor de Deus, twitch.tv.guilhermderlineos. Eu vou colocar aqui do lado agora, aqui do meu ladinho, eu vou até um pouquinho mais pro canto aqui. O quadrinho pra vocês verem desse lado aqui os meus horários, tá? E eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou até ler aqui pra acompanhar com vocês. No sábado do dia 12 do 6, ou seja, amanhã, às 4 horas da tarde eu vou estar cobrindo o evento da Ubisoft. E no evento da Ubisoft eu vou estar sorteando, vou estar distribuindo chaves de jogos, tá? Já que eles me forneceram isso aí pra eu distribuir pra vocês. Então, às 16 horas, às 4 da tarde, de sábado, começa da Ubisoft. No domingo, nós temos duas conferências, tá? Nós temos às 2 da tarde, conferência Xbox, beleza? E às 4 e 15, nós temos Square Enix. Ou seja, 2 da tarde, Xbox. 4 e 15 da tarde, temos a Square Enix. Quando a gente vai pra segunda, nós vamos ter a Capcom. A Capcom começa às 6 e meia, às 18 e 30, tá? Às 18 e 30, conferência da Capcom. E, pra encerrar, na terça-feira nós vamos ter a Nintendo. A Nintendo aí, que vai começar a sua Direct às 1 da tarde, às 13 horas. E vai continuar depois com vários outros tipos de conteúdos, tá bom? Então, essa é a minha agenda P3. Espero que vocês acompanhem comigo. Então, ali na minha Twitch. Lembrando, tá aí no bannerzinho, mas twitch.tr.guilherme__os. É meio que um banana todo pra falar isso aqui. E vamos chegar um tempinho antes da conferência, pra que a gente possa conversar sobre as nossas expectativas, fazer aquele famoso bingo D3, o que vai rolar, o que não vai, beleza? Então, eu espero todos vocês lá na minha Twitch. E pra quem não vai poder assistir lá na Twitch, eu vou postar depois as conferências aqui no YouTube, tá bom? Não vai ser ao mesmo tempo, não vai ser ao vivo nos dois lugares, mas depois eu vou dar um jeito de postar aqui no YouTube pra ver como é que fica, ok? No mais é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu sou o Guilherme Oswald, ficando por aqui. Até mais e... Fui!